O cabeleireiro escuta a voz misteriosa enquanto cortava o cabelo do cliente e algo surpreendente aconteceu. Se você não acredita, você está com um grande problema, porque foi verdade. Augusto estava no salão cortando o cabelo, quando de repente chegou um cliente e o cliente disse assim para ele, eu queria cortar o cabelo, Augusto, se sente, por favor. E aí ele começou a cortar o cabelo daquele cliente, quando de repente ele escuta uma voz misteriosa que dizia assim, o dinheiro dele não vale para você hoje. Ele ficou meio que assustado porque foi uma voz diferente e não era uma voz humana, era uma voz misteriosa e queria que vocês dissessem aí, quem é que vocês acham de quem era essa voz? E aí, quando terminou de cortar o cabelo, Augusto foi lá bem rapidinho e colocou na comanda, cortesia, e entregou a moça que ficava lá na recepção. O rapaz se levantou e se dirigiu para apagar o corte de cabelo lá na entrada. Quando ele chegou lá, a moça disse, não, aqui está escrito cortesia. Aí o cliente ficou sem entender, olhou para o cabeleireiro, para o Augusto, e Augusto disse assim para ele, olha, tipo assim, está pago, está pago. O cliente ficou sem entender nada, mas aí o cliente entendeu que ele estava dizendo que estava pago, que não era nada, que era uma cortesia o cabelo, o corte. O cliente fez assim, colocou a mão na boca, tipo dizendo assim, meu Deus do céu, não estou acreditando. E começou a ficar emocionado, ele começou a chorar de emoção, gente. Aí ele foi para casa. Quarenta dias depois, exatamente quarenta dias depois, aquele cliente volta àquele salão para cortar o cabelo. Augusto coloca ele na cadeira e ele diz assim para o cabeleireiro, Augusto, eu queria que você me respondesse uma coisa, porque é que quando eu vim aqui, há quarenta dias atrás, você não cobrou o meu corte de cabelo. Aí Augusto disse assim, eu vou dizer para você, você acredite se quiser, se você acreditar ou não, não vai fazer diferença alguma, porque de fato aconteceu o que eu vou dizer aqui para você. Quando eu estava cortando o seu cabelo, eu escutei, ouvi uma voz misteriosa, que disse assim para mim, o dinheiro dele não vale para você hoje. Aí eu fui, coloquei como cortesia. Eu entendi essa mensagem, que não era para me cobrar o seu corte de cabelo. Aí o cliente disse para Augusto, Augusto, vou explicar a você o que aconteceu comigo naquele dia. Eu estava desempregado há muitos dias, a situação lá em casa não estava fácil. Então apareceu a oportunidade de uma entrevista naquela segunda-feira em uma empresa. Eu disse à minha esposa, eu vou cortar o cabelo para me apresentar bonitinho. A minha esposa disse assim, aproveite e traga umas bananas, umas maçãs e umas peras para a gente fazer uma salada para a nossa filhinha. Aí o cliente contando para Augusto, o cliente disse assim para a esposa, meu amor, eu não tenho como, o dinheiro que eu tenho, ou compro as frutas para fazer a salada para a nossa bebê, ou pago o corte de cabelo. Eu não vou comprar as frutas, porque eu tenho que cortar o cabelo. Aí eu vim para aqui e você disse que o cabelo estava, que era uma cortesia, que eu não ia pagar nada. Eu saí daqui chorando, fui para o supermercado, andando na rua e emocionado. Fui comprar as verduras, comprei pera, comprei uva, comprei maçã para minha filha e fui para casa. Quando eu fui chegando em casa, que eu abri a porta da frente, minha esposa já foi logo me repreendendo, dizendo assim, como é que você não tem vergonha, rapaz, mentindo para mim? Eu não escondo nada de você, porque você está mentindo para mim? Você tinha um dinheiro para comprar e cortar o cabelo? E você disse que só tinha um dinheiro de cortar o cabelo ou de comprar as frutas? E estou vendo você de cabelo cortado e com as frutas na mão? Aí ele disse para ela, Amor, você não vai acreditar o que aconteceu. Augusto Cabeleireiro, ele não cobrou pela primeira vez, ele não cobrou o corte de cabelo, ele disse que já estava pago, era uma cortesia. Você que está me ouvindo aí agora, quem não me conhece, eu sou o Sátrio Araújo TV Paraú, o pessoal me conhece assim, eu quero dizer para você que deu o Deus que você serve, o Deus que te escolheu, desde o ventre de tua mãe, ele nunca te deixou sozinho, nunca te desamparou, ele está contigo, para te dar vitória, para suprir todas as suas necessidades. olha, o livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz assim, Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sei qual é a situação financeira que você está passando nesses últimos dias, mas eu quero dizer para você que o Deus que abriu a porta para aquele cidadão, o Deus que falou com Augusto Cabelereiro, é o mesmo Deus que tem contemplado a tua aflição, que tem contemplado os teus perrengues, os teus desertos, a sua situação, ele vai se levantar em teu favor, Deus vai providenciar, proporcionar um momento inesquecível na tua vida, viu? Você vai ficar assim sem entender o que está acontecendo, não precisa entender, basta glorificar a Deus e agradecer, não murmure, essa voz misteriosa, quem foi? Coloque aí embaixo, olha, não murmure, porque seu irmão tem e você não tem, porque seu irmão conseguiu e você não conseguiu, não murmure porque não chegou ainda a sua vitória, porque a porta ainda está fechada, você esqueceu que o Deus que você serve é o Deus que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre? Você se esqueceu que o Deus que você professa, que você confessa e que você diz para todo mundo que é soberano e que é poderoso, você esqueceu que ele nunca falha, não erra, não mente, que ele é provedor, que ele cuida dos seus filhos, dos seus servos, ei, você está desempregado, desempregada, até o dia que papai do céu quiser, enquanto a porta não se abre, a janela do céu está aberta em sua direção, em direção da sua casa, você não tem percebido que não tem faltado, às vezes, você diz, como é que eu vou pagar a água esse mês, como é que eu vou pagar o papel da luz, o boleto, como é que eu vou fazer, senhor? E aí, chega a provisão de onde você menos espera, ei, Deus vai fazer o riboliço grande na sua vida, porque ele quer, não é porque você é bozinho ou boazinha, não, porque ele te ama, porque ele quer um bem, muito bem, um bem danado a você, olha, se importa não, com a meia dúzia de vozes, meia dúzia de mequetrefs que buzinam no teu ouvido, que você não pode, que você não tem, que você não é, que ninguém ajuda você, que o pastor deveria ajudar, mas não está ajudando, que o irmão deveria ajudar, mas não está ajudando, que você está sendo esquecido, que ninguém lhe dá oportunidade, não, não dê ouvidos a esse tipo de mensagem, você não está sabendo não, que Deus está preparando algo bem maior para você, deixa eu ver aqui o meu tempo, você não está sabendo não, que Deus está trabalhando 24 horas para te dar vitória, ei, se aposse da tua bênção, da tua vitória, agora não fique na cama do comodismo, na rede do comodismo espiritual, não fique no comodismo espiritual, vá avante, vá à frente, lute, acredite, não fique dizendo, Deus proverá, Deus proverá, deitado numa rede, se balançando, haja, tenha ação, Deus espera de você uma contrapartida, Deus quer, mas você também tem que querer, Deus não conta com preguiçosos em sua obra, Deus não conta com os covardes e com os medrosos, Deus disse ao juiz, Gideão, que livrou os israelitas das mãos dos midianitas, Deus disse para ele, Gideão, você está com muita gente aí, Gideão, diga os covardes e os medrosos que voltem, a Gideão alçou a voz e disse, Deus está me dizendo aqui agora, que quem for covarde, que quem for medroso, volte, não está apto para peleja, foram embora, 22 mil homens, ficaram só 10 mil, e Deus disse, ainda tem gente demais, faça um teste com esse povo, Gideão, bota esse povo para tomar água, esses homens para tomar água, no ribeiro, quem for a água, assim como um cão vai a água e bebe água, e toma água como um cão, metendo a cara assim na água, esse aí não está qualificado não, mas aquele que levar a água, a boca com a mão, esse você separe, porque é com isso aí que eu conto, Gideão fez o teste, sobrou 300, aí Gideão disse, e agora? 300, os midianitas, é milhares e milhares e milhares, e a gente só está com 300, Deus disse, é com esses 300 que eu vou dar vitória, acenda a lamparina, toque a trombeta, grita, deixa comigo Gideão, os midianitas começaram, a se enfrentar a eles mesmos, o povo de Deus saiu vitorioso, porque Deus nunca perdeu uma batalha, nunca perderá, ei, Deus vai te dar vitória, não é porque eu estou dizendo, que Deus vai te dar vitória, é porque ele vai mesmo, pronto, acabou, eu sou o Sátrio Araújo, Sátrio Araújo, TV paraú, se você tiver gostado do meu conteúdo, você sabe o que fazer, dá esse apoio, essa força, até a próxima, em nome de Jesus.